Música Debê, meus lindos, que eu amo tanto! Hoje a gente tem uma receita muito maravilhosa de tirar o fôlego Sempre falo isso, mas realmente é tão boa que é de tirar o fôlego Que é um ravioli de chocolate com Nutella e sorvete de flocos do lado e calda de chocolate E tudo mais que você quiser colocar em cima É muito bom e você vai assistir agora! Música 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 Uma dica muito boa pra não grudar O seu rolo de massa na sua massa Se você quiser você pode colocar um pouquinho de óleo Porque daí ela não vai grudar de jeito nenhum Música A Nutella é bom, ela já tá congelada A gente fazer bolinhas de Nutella congelando Então é só você pegar a sua Nutella Já deixar ela um pouquinho gelada na geladeira Tirar, fazer bolinhas e colocar no freezer Ela tem que tá bem congelada O açúcar e canela foi uma opção minha porque eu amo canela Mas se você quiser você pode pôr olhar só no açúcar Aí vai dar a decisão de vocês Música 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 Música